Tudo bom, pessoal? Faz tempo que eu não gravo um vídeo, tá uma correria absurda aqui na semana passada. Foi uma correria muito grande, porque a gente tá mudando algumas coisas aqui dentro do escritório. Logo, logo vocês vão ver a reforma que eu tô fazendo na outra sala, que eu vou ficar nessa outra sala. Com certeza vai ser muito legal, vocês vão gostar bastante. Essa aqui vai continuar pra mim pra fazer reunião. Na outra sala vai ser a minha sala de trabalho, efetivamente, onde vai ter uma vista muito bacana pra trás de Houston. Vocês vão ver que legal que é, porque ela tem várias janelas assim atrás e dá exatamente pra Downtown Houston, que é muito bonito. Principalmente quando não tá chovendo como hoje. Hoje tá um dia super chuvoso, então já não seria uma vista muito bacana, mas quando tiver sol, vocês vão ver que é muito bacana. E de noite também é muito bacana, porque o prédio de trás aqui é muito bacana. São dois prédios aqui atrás que ficam totalmente iluminados, é bem bonito. Vocês vão ver a partir dos próximos vídeos. Eu acho que daqui a umas duas semanas eles terminam a reforma, lá vai ser bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar do cenário dos próximos vídeos. Semana que vem eu tô em Miami, vou ficar lá um tempo a trabalho, depois eu devo ter dois, três dias no norte e volto pra cá já com certeza com a reforma terminada. Vamos lá, o assunto que eu quero falar hoje pra vocês é com relação ao Stimulus Check. Eu recebi hoje aqui dois artigos que eu quero conversar com vocês, porque é positivo pra algumas pessoas que principalmente gostam desse tipo de política, né? Uma política mais democrata, talvez um pouco mais de esquerda, onde se estabelecem aí uma política de sustento e não pensam no dia seguinte. Quanto mais assistencialismo você dá, obviamente o dinheiro sai de algum lugar e vai para algum lugar. E quando esse dinheiro sai de um lugar pra ir pra outro, o dinheiro é um bem finito, né? Ele tem um fim, ele tem um limite. Então quando você tira de um pra colocar no outro, obviamente fica sempre o buraco ali e isso é o que me preocupa muito. Quando você vê o que aconteceu no Brasil no ano passado, e eu vinha já alertando pra vocês, olha o risco de inflação, olha o risco de inflação, olha o risco de inflação. Não! Paulo Guedes sabe exatamente o que ele está fazendo. Eu tenho certeza que ele sabe o que ele está fazendo. Mas eu tenho certeza também que ele tem a consciência de que a gente teria aí uma questão de inflação. E as pessoas estavam discutindo comigo que não teria inflação. Nós estamos vendo aí que as metas de inflação no Brasil já mudaram duas vezes ou três vezes. Só nesse ano nós estamos ainda no primeiro semestre, já mudou essa meta de inflação pra cima, porque infelizmente a gente sabe o que vai acontecer, né? Quando a gente fala em inflação, a gente está falando em perda de valor de moeda, perda de valor de moeda, quer dizer, nós vamos ter aí aumento de preços e tudo mais, uma série de outras questões, desemprego e tudo mais. Mas enfim, vamos aqui à questão. O Congresso americano hoje está discutindo a aprovação do quarto e do quinto stimulus check. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo as notícias pra vocês lerem, quem quiser ler. Essa aqui especificamente é do Yahoo Finance, onde eles falam que o Congresso está discutindo a aprovação aí de uma nova bonificação de até 1.400 dólares por pessoa pra reativar a economia, pra melhorar a economia e tudo mais. Eles estão querendo dar uma nova agora e já programarem uma próxima para a reativação da economia. Lembra que já foi dada uma outra agora há dois meses atrás. Eu, particularmente, optei por não usar, eu recebi o stimulus check, recebi na minha casa, quem fez declaração de imposto de renda nesses últimos anos, recebeu. Todos que fizeram declaração de imposto de renda, receberam. Eu recebi os checks, eu coloquei no meu cofre, eu optei por não utilizar essa verba, por uma série de razões. Se um dia eu quiser pedir cidadania, se um dia eu quiser utilizar isso de alguma forma, o Donald Trump lá atrás, vocês lembram? Quando ele fez uma alteração nos requisitos de solicitação de green card, inclusive, não era nem cidadania, era de green card. Quem tivesse utilizado de algum tipo de serviço público federal, ou algum tipo de benefício federal, precisava declarar e essas pessoas estavam tendo problema na solicitação do green card deles. Eu não sei quando que eu vou pedir cidadania, não sei o que que eu vou fazer, não sei se o próximo presidente ou esse atual presidente pode colocar alguma cláusula restritiva ali de não utilização. Teoricamente, não, porque é uma situação de emergência, não quero nem que vocês se preocupem com isso. Mas foi uma paranoia minha, eu, graças a Deus, não precisava desse dinheiro, não tinha necessidade daquele dinheiro naquele determinado momento. Peguei esses checks e coloquei dentro do meu cofre e não utilizei nenhum dos checks que eu recebi de estímulos check. Nenhum desses valores foram depositados na minha conta, não utilizei de forma alguma esse tipo de dinheiro por opção minha pessoal, ok? Mas eles estão querendo dar mais dois para as pessoas e isso aqui foi outra coisa que me chamou a atenção, que é essa notícia aqui. Uma petição com mais de 2 milhões de assinaturas fazem solicitação ao congresso para que mandem 2 mil dólares por mês por pessoa para cada americano ou green card holder por um determinado período de tempo. Eles não falam aqui um determinado período de tempo. E aí, se vocês forem ver, teve uma dona de um restaurante chamada Stephanie Bonin, do Colorado, que ela fez essa solicitação, ela fez esse abaixo-assinado e já colheu 2 milhões de assinaturas e está mandando para o congresso, sugerindo que o congresso faça uma aprovação dessa nova lei que permite que cada americano ou cada documentado, vamos chamar assim, dentro dos Estados Unidos, receba por um determinado período um valor de 2 mil dólares mensais para reaquecimento da economia. Muitas pessoas devem estar falando, nossa, que bacana, isso é sensacional para os Estados Unidos, isso vai realmente aquecer a economia. As pessoas vão colocar uma família com três pessoas, marido, esposa e um filho, são 6 mil dólares por mês. 6 mil dólares por mês é muitas vezes mais do que aquela família inteira ganha trabalhando. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas não vão voltar para trabalhar, que é o que já está acontecendo. E essas pessoas não voltando para trabalhar, o que vai acontecer? Desemprego. Desemprego, sustento. Sustento, a economia não gira. A economia não girando, infelizmente, a gente vai entrar num poço sem fundo, onde os Estados Unidos vão ter que novamente reemitir dinheiro para não deixar a economia quebrar. Que é o que os Estados Unidos, historicamente, faz bastante. Isso me preocupa bastante. Porque, primeiro, nós já temos um fator de pressão muito grande em cima da moeda dólar. A gente já tem visto isso, a China já vem pressionando bastante, as moedas virtuais. Outros países, Rússia, vem pressionando bastante indiretamente. A Rússia gosta de fazer tudo muito indiretamente em cima do dólar. Se você fizer uma emissão de 2 mil dólares para cada americano, vamos dizer, os Estados Unidos tem 400 milhões de habitantes, né? Se você fizer 400 milhões vezes 2 mil para cada uma dessas pessoas, nós estamos falando aí em 800 bilhões de dólares por mês para essas pessoas. São 800 bilhões de dólares por mês para essa pessoa. Eu tenho certeza que essa dona desse restaurante só pensou na reativação do restaurante dela. Ela não pensou na questão da economia, do prejuízo que isso vai gerar para a economia. E da onde vai sair esse dinheiro principalmente? Porque se você dá para essas pessoas, você ativa a economia. Com certeza, as pessoas vão sair gastando. Mas, e aí? E essa conta vai ficar para quem? Em altas de impostos, que é o que o Biden já quer fazer? Como é que vai girar esse dinheiro dentro dos Estados Unidos? Porque você vai gerar inflação, você vai gerar uma série de outras consequências. Então, essa inconsequência vai trazer novas consequências para os Estados Unidos. E mesmo que aprovem esses 2 mil dólares de estímulos cheques, que é o que o Congresso está votando agora aqui, concedendo aí na casa de 1.4 mil, na verdade, 1.400 dólares por pessoa, eu particularmente acho que fazer mais uma já vai bater no gargalo dos Estados Unidos, que já tem feito aí muitos gastos, já tem colocado muito dinheiro no mercado para sustentar a economia. e tem gerado muito desemprego indireto. E quando eu chamo de desemprego indireto, é porque as pessoas não estão querendo ir trabalhar, porque elas estão recebendo mais dinheiro, ficando em casa. Isso está arrebentando a economia dos Estados Unidos. Se o Brasil fizer o mesmo, vai acabar tendo a mesma coisa na economia brasileira. Então, eu acho que deve passar aí mais um, não sei se passariam mais dois estímulos cheques aí para estimular a economia. Principalmente agora, que graças a Deus tudo está reabrindo, já reaberto, como eu contei para vocês num outro vídeo, principalmente no meu Instagram, onde eu tenho aí bastante troca de informação ali com as pessoas. Eu já falei que dentro dos Estados Unidos, muitos estados, muitas cidades estão inclusive agora sugerindo que as pessoas não usem mais máscara. Em alguns lugares estão proibindo que as pessoas entrem nesses lugares de máscara por questão de segurança. Então, eu particularmente acho que a economia agora está num ótimo momento para eles estimularem a economia assim, a reengrenar e retrabalhar, ao invés de continuar com uma política de sustento, dando dinheiro para que as pessoas mantenham ali um consumo razoável. Tenho certeza que se eles forem trabalhar, eles vão retomar essa economia de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida. Certo? Esse era o vídeo de hoje. Quero trazer para vocês aí agora, nessa semana, ainda um vídeo falando sobre a questão da reativação de Portugal. Muitas coisas bacanas acontecendo em Portugal. É uma legislação nova ali que eu não concordo muito. Vou conversar com vocês num próximo vídeo sobre essa questão. Quero trazer algumas novidades também sobre vistos nos Estados Unidos. Eu quero trazer a Cris, inclusive, para falar sobre essa questão de vistos dentro dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos publicou que eles estão com taxa de natalidade decrescente. Então, quer dizer, que daqui a cinco anos, 25% da população vai sair aí dessa faixa etária de maior produtividade. Alguns vão continuar produzindo, mas a tendência é que eles reduzam. Então, quer dizer, ou os Estados Unidos adequam isso na questão da imigração, ou eles começam a estimular os americanos a se reproduzirem, porque em 10, 15, 20 anos, possivelmente, a economia americana vai sentir um baque gigantesco se isso não se retomar. Certo? Vou trazer esse vídeo aqui para vocês. Grande abraço, boa semana, fiquem com Deus. Obrigado.